Teu poder, então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu poder, então vem incendiar Se vamos honrar, Te damos glória Pra sempre, amém Soa, Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem incendiar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Agora é o Teu nome, Jesus Seja adorado para todos sempre Jesus Cristo Filho de Deus, digno de toda honra Glória, louvor e adoração para todos sempre Continue entregando a sua melhor adoração ao Senhor nessa manhã Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos e diga a palavra de amor a esse Deus que tudo fez e faz por nós Espírito Santo de Deus, habita em meus louvores Peça mais da presença do Espírito Santo em sua vida Seja adorado para todos sempre, Jesus Que seremos de nós sem Ti, Jesus Muito obrigado por tudo que fizeste E por tudo que fazes, Jesus Seja adorado para todos sempre Deixou o céu Pra me encontrar Aqui não é o Seu lugar Cante Um amor assim O mundo não conheceu Obrigado, Jesus Jesus Naquela cruz Naquela cruz Se entregou Teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu Pega suas mãos Pega suas mãos agora e diga bem forte Jesus 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 Filho de Deus Diga bem forte Tu és Tu és Jesus Filho de Deus Cante, levou Levou sobre si Pecado e dor Venceu a morte Ressuscita 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 O amor O amor a ti O mundo não conheceu Ressuscita Ressuscita O amor a ti Exaltado Jesus Jesus Filho de Deus E tudo ele deixou E deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Jesus Filho de Deus Sim Tu és Tu és Jesus Filho Filho de Deus Declare bem forte Seja exaltado Seja exaltado Embrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Não há nada Nada Que apague o seu amor Diga na cruz A cruz Me libertou A cruz me libertou Na cruz me libertou Na cruz me libertou Obrigado Jesus Muito obrigado Muito obrigado Jesus Santo, santo É o teu nome Seja exaltado Para todos Sempre Nome acima De todos os nomes Príncipe da paz O único digno De abrir o livro Autor da redenção Pra ti é a nossa canção Jesus 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 Cante no altar O altar de adoração E já Exaltado Pra todos Sempre Jesus 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 Cante no altar Tudo ele deixou 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 Morreu Jesus Diga o nome dele Tu és Jesus Tu és Tu és Enve as suas mãos E declare Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Na cruz Na cruz Diga isso A cruz A cruz Me libertou Na cruz Me libertou Na cruz Me libertou Na cruz Me libertou Seja adorado para todos Sempre Jesus Continue adorando Esse Jesus Maravilhoso Obrigado Jesus Obrigado Jesus Santo 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 Nós te exaltamos Pai Porque tu és bom Tu és maravilhoso Diga a palavra De amor Para ele Nessa manhã Porque ele está aqui E no ambiente Onde Deus está Você não pode sair Mas o mesmo Nós te exaltamos Pai Pela sua misericórdia Pela sua bondade Que nos envolve Que nos preenche Nós estamos aqui Senhor Para te exaltar Toma-nos Deus Toma-nos Nossa mente Toma-nos Coração Cante comigo O chão da terra já tremeu A ouvir a sua voz E o mar que agitado está Ao meu favor faz-se acalmar E eu manterei 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 Meus olhos em ti Manterei E ficará tudo bem Manterei 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 Meus olhos em ti Pois tu és bom Pra mim Ele é bom Ele é bom Ele é bom Esteja longe de mim Não crê Mesmo se não posso ver E as montanhas E as montanhas Não me conterão E as montanhas Não me conterão Manterei 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 Meus olhos em ti Pois tu és bom Tu és bom Tu és bom Deus Minha alma confiará em ti O céu e o mar conhecem Deus Minha alma confiará em ti O céu e o mar conhecem Deus 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 Tu és bom Meu Senhor Você pode declarar isso? Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Todo tempo Ele é bom Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Tu és bom 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 Meu Senhor Tu és bom 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 Meu Senhor Tu és bom 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 Tu é bom eu quero te convidar nessa manhã a fazer diferente faça de uma forma como nunca antes feita fecha os teus olhos nesse momento coloque a mão no seu coração repita comigo Senhor diga forte Senhor eu preciso de Ti Senhor eu dependo de Ti Senhor eu quero mais eu quero mais eu quero mais eu não quero contentar em viver na superfície eu quero mergulhar nos teus rios eu quero ir cada vez mais fundo eu quero te conhecer cada vez mais porque eu sei que o Senhor tem mais porque eu sei que o Senhor tem mais pra minha vida peça pra Ele nessa manhã oh Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui a Tua presença a Tua presença é real aqui no nosso meio Deus e nós queremos abrir os nossos corações diante da Tua presença e declarar a Ti a nossa dependência Deus porque nós reconhecemos que Tu és um Pai que Tu és um Deus oh Pai oh Pai vem sobre nós enche esse lugar Pai com a Tua glória enche esse lugar Pai com a Tua glória Deus vem sobre nós vem sobre nós peça pra Ele vem sobre nós Espírito Santo vem sobre nós Espírito Santo vem sobre nós Espírito Santo vem sobre nós pega as Suas mãos e diga vem sobre nós Espírito Santo vem sobre nós Espírito Santo vem sobre nós Espírito Santo nós queremos nós precisamos nós precisamos nós queremos se você é batizado em línguas abra sua boca e fale oh Pai Algo diferente aqui está pelo Espírito presente aqui há provas em todo lugar teu Espírito está aqui diga mais uma vez algo diferente algo diferente aqui oh teu Espírito Deus pelo Espírito presente aqui há provas em todo lugar teu Espírito está aqui em ti esse lugar toma o meu coração com amor me rendo tu és minha razão toma o meu coração com amor me rendo em ti esse lugar toma o meu coração com amor me rendo tu és minha razão toma o meu coração com amor me rendo em ti esse lugar em ti esse lugar toma o meu coração com amor me rendo tu és minha razão toma o meu coração com amor me rendo eu rendo eu me rendo aos teus pés eu me prostro diante de ti Deus eu abro o meu coração eu abro o meu coração eu abro o meu coração mais uma vez vem e refaça tudo que está fora do lugar vem Senhor vem Senhor vem Senhor Vento de Deus sopra em nós preciso de ti o teu reino aqui faz faz teu querer na terra e no céu vento vento de Deus sopra em nós preciso de ti nós precisamos nós precisamos nós precisamos faz teu querer na terra na terra e no céu vento de Deus sopra em nós preciso de ti nós precisamos nós precisamos teu reino aqui faz teu querer na terra e no céu mê 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 Enche esse lugar Toma o meu coração Com amor e redor Tu és minha razão Toma o meu coração Com amor e redor Enche esse lugar Toma o meu coração Com amor e redor Tu és minha razão Toma o meu coração Com amor e redor Enche esse lugar Toma o meu coração Com amor e redor Tu és minha razão Toma o meu coração Com amor e redor Só quem se rende diante da presença desse Deus Se você se rende totalmente diante da presença de Deus Expresse Expresse a sua liberdade Expresse a sua dependência Expresse o seu amor Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã Nós estamos profetizando Cantando essa profecia Para as nossas vidas Que seja assim na terra Como é no céu Que o céu desça Sobre as nossas vidas Nessa manhã Senhor querido Abra a sua boca Fale novas línguas agora Seja cheio 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 Do Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo Ele é o nosso Pai Ele está aqui Abra a sua boca E adore a Ele Oh Espírito Santo Tu és digno Tu és Senhor Tu és o nosso Deus Oh Deus Oh Espírito Santo Ele reina Ele vive Oh não sei como é que você chegou aqui nessa manhã Mas o Espírito Santo de Deus está aqui Aleluia Oh Espírito Santo Levante as suas mãos Abra o seu coração Oh Espírito Santo Oh nós te adoramos Deus Nós te adoramos Deus Eu não sei como você entrou aqui querido Eu não sei como você chegou aqui nessa conferência Mas eu quero dizer que essa conferência vai marcar a sua vida Vai marcar a sua história Você sabe que você entrou aqui nessa manhã com algum problema Com algum conflito na sua vida Alguma crise de identidade Algum problema sentimental, emocional na sua casa Saiu da sua cidade e veio aqui Mas eu quero dizer em nome de Jesus Que o nosso Deus Está aqui Ele é o nosso Pai Um Pai bondoso Um Pai que te ama Um Pai que te entende Se você se expor na presença de Deus nessa manhã Se você abrir espaço na sua vida nessa manhã Ele vai te encher Ele vai completar a sua vida Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus Faça uma nova construção Derrube aquilo que estava errado na sua vida Destrua aquilo que não está te fazendo bem Para que o novo edifício seja construído na sua vida nessa manhã Abra o seu coração Se exponha na presença de Deus Declare palavras de adoração a esse Deus Será que você não tem mais nada para declarar para Ele Aquele que morreu na cruz Aquele que pagou o preço Aquele que entregou a própria vida por mim e por você Ele está aqui nessa manhã Não perca seu tempo avaliando as circunstâncias Olhando quem está perto de você Fecha os seus olhos Tenha um momento de intimidade com o seu Deus Oh Pai Nós estamos aqui nessa manhã Deus E o nosso coração está disposto Pai A se entregar Nós queremos nos entregar Pai Pelo teu sangue O sangue que foi vertido na cruz do Calvário Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Perdoa os nossos pecados As nossas dívidas Perdoa Pai Aquilo que nós temos feito As nossas dificuldades As nossas crises interiores Mas nós queremos nos entregar Mas nós queremos nos entregar a ti Senhor Oh Espírito Santo Tu estás aqui nessa manhã Deus Oh Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Enche esse lugar Pai Oh Deus Oh Espírito Santo 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 Oh nós te adoramos Deus Deus, nós te adoramos, Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Deus, poderemos ficar aqui o dia inteiro, Pai, apenas te adorando, Pai, te adoramos pelo que Tu és, te adorando, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, porque nós estamos aqui com vida e podemos erguer as nossas mãos e a nossa voz e te adorar, a Tua palavra diz que mais vale um dia na Tua presença do que mil em outros lugares, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus, amém, você pode dar glória a Deus bem forte e aplaudir a esse Deus, ao Deus que vive e reina para sempre, amém, glória a Deus, você pode sentar, aleluia, pode dar glória a Deus aí, irmão, não é pecado não, viu, você está em assembleia, irmão, você é assembleia, não é, cadê o pessoal do manto aí, está aí a galera do manto aí, amém, amém, que benção, eu não sei mais que filiais chegaram aqui amanhã, se alguém puder falar aí, tem mais alguém, Macuco está aí, chegou, mas quem, Castelo, galera de Castelo chegou, Iguaba, Angra dos Reis, do Gabão, acabar a conferência, vou tirar uns dias para estar lá, nome de Jesus, sobradinha, a galera toda que eu falei ontem, vamos aplaudir essa galera aí, gente, vocês aí, aqui é Devec, somos um, traz aí para eu mostrar aqui, não consegui mostrar ontem, o post, eu quero mostrar o post, eu gosto muito de post, então eu mandei fazer uns post, Tanaka que vai gostar, para eu botar no cenário novo dela lá no canal, entra aí gente, oito pessoas, eu preciso de oito pessoas, alguém pode me ajudar, oito, vem cá, Tanaka, tu também, olha, esse aqui, lar passageiro, está vendo, você botaram na sua casa, o nosso lar, aqui, segura esse aqui, o Gabrão, vai, esse aqui é bom, vai, linha aqui para a gente mostrar que bonitinho, aí ó, aqui ó, adeus, obrigado pelo, você pegar uma canetinha lá e escrever em casa, todo dia, para você lembrar, tem que ser grato a Deus pelo, obrigado a Deus pelo namorado, pelo cabelo, pela escova, todo um monte de coisa, olha lá, pray, oração, your love said me, said me, é, aqui ó, até aqui embaixo, só não tem problema, botou até tradução, se o amor me torna, torna o mundo livre, aqui ó, be different, não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem, lar passageiro e dizes no other name, três, está faltando um, que eu não lembro qual é, ah, o make the difference, está lá fora também, todos esses posters estão à venda lá fora, só tem 20 unidades de cada, se você quiser comprar e garantir o seu, acabar aqui, a gente vai estar com a loja aberta lá para você garantir o seu pôster, pode ir lá, cadê os negocinhos, abre aí para mim, isso aqui é o seguinte, gente, ah, pastor, você está precisando de um ambeiro, todo dia tem um negócio novo, não é isso, é porque eu acho que, para mim, eu só usava a camisa de conferência, entendeu, que você, não tem mais a 34ª conferência, que comprar uma camisa dessa, você levar para você vestir na faculdade, no trabalho, na rua, para você pregar o evangelho com a sua roupa, não é, você tem que pregar o evangelho de tudo que é jeito, amém? Então, você vai pegar uma camisa dessa, ó, tem um cheirinho, cheirinho da Oscar, coisa gostosa de usar, é uma malha, essa aqui chama malha colorata, malha gostosa, que a gente escolhe com cuidado, ó, ela senta bem no corpo, coisa boa, uma camisa dessa não vale 30 e poucos reais, não, gente, isso aqui é coisa de, a gente quer para poder divulgar e falar, essa aqui é modelo novo também, ó, está vendo? Como é que, ó, Cristo vive em mim, para você usar, lá, coisa, essa coisa boa, isso aqui é um casaco peregrino, nós somos forasteiros e peregrinos, amém? Então, você vai levar lá um casacão bonito lá, swag, para a galera que gosta aí, viu, do manto fly aí, para poder, tem uns bonés, isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é camisa padrão de ignição, para você guardar de recordação também, tem um boné, pode comprar o crachá, pode comprar ele também, é tudo embora, compra tudo! Em nome de Jesus, lá fora também tem food truck, comida e uma série de outras coisas. Nós temos agora, duas horas, a etapa com o doutor Miguel Najib, ele vai lá, vai falar sobre escola sem partido, como fazer a diferença na educação. A galera que está em filial aí, vai lá, você vai alçar, vai tirar um ronquinho, rapidinho, de 15 minutinhos, vai vir para cá duas horas, participar com a gente, ter esse debate, esse painel, o doutor Miguel Najib é um especialista nessa área e eu tenho, nós temos acompanhado a grande crise nas diversas áreas que o nosso país tem vivido, não é? E eu sou um dos que defendo que o jeito para o nosso país é através da educação, você acredita nisso? Se o povo não tiver educação, a gente não consegue melhorar nem crescer. Então, eu acho que esse debate, esse painel vai ser importante para poder elucidar e demonstrar para a gente aquilo que está por trás dos batidores, das universidades, colégios, o que está acontecendo no mundo político que envolve, inclusive, a base da nossa educação. A escola sem partido propõe propagar uma educação livre, não é? Sem bandeiras políticas, sem ideologias políticas, mas a educação pela educação. E é isso que o nosso país precisa. Então, não deixa de estar aqui às duas horas da tarde. Se você conhece alguém que gosta do tema, convide para estar aqui com a gente nessa manhã. Deixa eu compartilhar com você uma palavra que está lá, é um texto da Bíblia que todo mundo conhece, em Mateus 6, 33, que diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu sou filho de pastor, sou da igreja, sou crente de berço, não é? Que chama. Quem aqui é crente de berço também? Levanta uma bem alta assim, dá um ruo aí. Dá uma notícia para você. Está na hora de você sair desse berço, não é? Porque a gente se acomoda no berço do Evangelho. A gente acha que é crente desde pequenininho, né? Cresceu da igreja. Eu sou da época, era minha mãe, a gente era igreja do Caxambi, ela era um molequinho. E eu me lembro que começou aquela febre de pipoca de micro-ondas. E a minha mãe era uma daquelas que, na cantina da igreja, tinha um micro-ondas, que era um objeto assim de, né? Um micro-ondas, na porta da igreja de micro-ondas, ele botava aquela pipoca, estourava, uma fila para comprar, sabe? Eu sou da época que o púlpito da igreja era aquela, tinha uma espuminha. Já viu que isso aí é para poder ajoelhar ali na frente? Eu desde garoto, minha mãe ia para a igreja, minha mãe dava uma ofertinha, meu filho toma aqui a sua oferta. E desde garoto eu sempre escuto meu pai, que é pastor da igreja nossa em Gramacho, me ensinar, meu filho, você precisa aprender o valor de honrar o Senhor através das suas ofertas. A gente hoje não tem mais leite, nem boi, nem vaca para dar. Aqui alguém é fazendeiro, gente? Só o Galdino ali, mas o resto não é não. Mas a Bíblia diz que a gente serve a Deus ou a mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Se existe uma coisa que prende o coração do homem, é o dinheiro. E a Bíblia não desvaloriza o dinheiro, a Bíblia diz que pelo contrário, que o dinheiro por tudo responde. Quem gosta de dinheiro aí, gente? Amém, gente? Você não gosta não? Então manda para mim que eu gosto. Quanto mais dinheiro, melhor. O problema não é o dinheiro. O problema é que a gente acaba sendo dominado pelo dinheiro em vez de dominar o dinheiro. E a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu acredito e prego e quero viver isso na minha vida. E uma geração de jovens que vão priorizar o reino de Deus. Amém? Você vai priorizar o reino de Deus? Você quer isso aqui para a sua vida? Tem gente que não sabe porque o Jesus que a gente prega não é um Jesus que é aceito pelas pessoas. Porque na verdade o Jesus que a gente prega não é o Jesus que a gente vive. A gente vive um Jesus, a gente vive uma Bíblia diferente da Bíblia que a gente prega. Porque a Bíblia que a gente prega é a Bíblia do Mateus 6.33. Que em primeiro lugar na nossa vida é o reino. E depois que vem as coisas. Só que a gente vive enlouquecido buscando as coisas. Pelo reino. A gente vive pelo reino aí da vida. Que coisa, pastor? A gente quer coisa. A gente quer tudo. A gente quer faculdade. A gente quer namorar. A gente quer beijar na boca. A gente quer viver a vida. Curtir a vida. Mas a gente acaba se esquecendo que a prioridade da nossa vida é buscar o reino de Deus. E a Bíblia diz que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Você acredita nessa palavra? Que tudo vai ser te acrescentado se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu testemunho da minha vida. Muita gente aqui conhece a minha esposa. E a gente estava uma penimba danada para casar. Você falou ontem aí, quem é casado? É a mesma coisa. Rapaz, para casar eu namorei seis anos. Fala assim, seis anos. Você não sabe que são seis anos namorando, filhão. Não sabe. Seis anos na prova. Eu casei virgem. Casei virgem. Pastor, foi fácil? Nem de perto. Mas foi muito difícil. Porque eu podia nem ver. Sai de perto. Foi difícil. Seis anos para casar, eu fazia estágio. Eu ganhava R$ 160 no início do namoro. Casei, eu ganhava R$ 900. Para conseguir manter uma casa, pagar casamento e festa, não sei o quê. Eu lembro de uma vez que nós estávamos pagando a parcela. A parcela era R$ 600 da festa de casamento. Festa de casamento é uma benção, né, gente? Todo mundo come. Você lá só vendo as notas para pagar depois. E aí nós fizemos um propósito com Deus. A verdade é a minha esposa. Ela falou, amor, vamos dar uma parcela da nossa festa de oferta. Eu falei, não acho legal essa palavra. Não é muito boa, não. Não, vamos embora, meu amor. Então a gente pegou uma parcela, R$ 600 da nossa festa. Para quem ganha R$ 900, pegar R$ 600 e dar de oferta, é doída, é geneal. Mas foi ruim demais. E aí eu peguei aquela palavra e falei, vamos embora, o que a gente vai dar? Tem que ser um ato espiritual, vamos orar, vamos dar, vamos lá, oramos. E a gente deu o dinheiro. Mas depois que eu dei o dinheiro, me arrependi. Me arrependi. Falei, pô, amor, a gente deu o dinheiro. Ela, não, vamos embora, dá tudo certo. Às vezes a gente faz, a gente planta, a gente cumpre as regras da palavra, mas o nosso coração não está em paz. Mas eu fiz o que ela disse para fazer. Eu fiz o que o Espírito Santo colocou no nosso coração para fazer. Mas por agora de Deus, a festa toda foi paga. Ganhamos o alô de mel. Paguei tudo. Saí do casamento, tudo pago. Estamos casados com dois filhos. Deus prosperou na nossa vida. É o valor de uma semente. O valor de uma instrução. Portanto, nessa manhã, sem medo. Ou por mais que seja com medo, como eu fiz. Cumpra a palavra. Faça a palavra se tornar a realidade na sua vida. Não importa se você vai ficar chateado, se você vai perder o lanche do McDonald's, se você vai deixar de comprar alguma coisa para você. Não importa. Priorize o reino de Deus. Se você priorizar as coisas de Deus, Ele vai priorizar as suas coisas. Eu quero profetizar e declarar que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus vai cuidar do seu namoro, da sua vida sentimental, do seu trabalho, da sua faculdade, do seu casamento. Mas cuide das coisas de Deus. Porque Ele vai cuidar das suas coisas em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém, gente? Amém? Então vamos distribuir os envelopes aí. Vamos praticar aquilo que nós temos pregado. Entregue o seu melhor a Ele. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos orar. Levante seu envelope. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando, Senhor, de semear no Teu reino, Deus. Nós queremos Te pedir, assim como foi declarado e profetizado aqui para a vida desse jovem, Senhor, que eles creiam, Senhor, que tudo isso vai se cumprir na vida de cada um deles. Nós abençoamos a vida de cada jovem da nossa igreja. Que eles sejam prósperos, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Confere lá, é Vanessa Tanaka, não é? Um canal famoso, é 25 mil inscritos já. Ah, vai ganhar mais alguns hoje. Eu estava lembrando, Tanaka, para você ver hoje de manhã aí, da conferência interligada de 2011. Agora tem telão de LED, olha que bonito, move, abertura e tal. Lembro na época que era um TNT preto, feio no templo antigo. Alguém aqui dessa época? 2011? Tem algumas pessoas aqui, alguns remanescentes. O tipo de boneco de madeira que a gente cortou, botou no canto, lembra? Olha como Deus prospera, viu, gente? É muito bom, é muito bom ver o reino crescer. Quem esteve aqui no passado com a gente, que é em São 2016? Muito bom ver Deus abençoando a nossa juventude. Tem alguém que estava solteiro no passado e agora está namorando aí? Cadê? Deixa eu ver a galera. Olha lá, tem gente que levantou com força a mão lá. Gente, menina, vai, calma. Não, quem está avulso? Avulso de manhã. Alguém viu o solteiro aí? É, né? Agora... Quem está avulso, então, falei... Vamos receber aí com carinho, nosso vascaíno de carteirinha, o pastor Lucas Galdilo. Esse é um goiano mesmo. Tranquilo. Está amarrado, rapaz. Faz o senhor, juventude. Tudo bom? Que honra, mais uma vez, compartilhar com vocês algo que Deus colocou aqui no meu coração. Para isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Um texto conhecido nosso, que está lá no 1º Livro de Samuel, capítulo 16. 1º Livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha, de manhã é um dos períodos, ou o período, que eu mais gosto de pregar. Por que, pastor Samuel, uma vez mais, obrigado também, e pastora Vanessa, que estão aqui. Porque de manhã só vem quem está interessado. Você sabe o dia, irmão? A noite os curiosos vem para bater o cartão ali e tal, para dar uma fiscalizada, mas de manhã só vem os guerreiros, irmão. Então, aleluia, glória a Deus. Então, isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Porque a gente poderia falar, ó, mas essa igreja poderia estar lotada. Mas, sem contar que tem gente que trabalha também, né? E trabalha no dia de hoje, não que você não trabalhe. Mas é muito bom estar aqui nessa manhã, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você recebe isso, irmão? Fala para quem está do seu lado assim, você está topíssimo. Fala, ontem você estava top. Agora você está topíssimo. Fala assim, irmão, você está topíssimo. Não, fala para quem está atrás de você, profetiza aí no seu raio de ação, aí, irmão. Profetiza, você está topíssimo. É os crentes, irmão, é os mais bonitos do mundo, aleluia. Antigamente o povo tinha o estigma de crente. Ah, crente é povinho, crente é não sei o quê. Irmão, nós somos lindos e nós estamos pedigree para isso, nós temos pedigree. Porque a primeira miss mundial é de quem? Da igreja, irmão. É estéreo, é nóis, aleluia. Nós temos pedigree, irmão, nós somos bonitos. Aleluia, profético isso. Você encontrou aí, irmão? 1 Samuel 16, versículo 14. Diz assim, juventude. E o Espírito do Senhor retirou-se de quem? De? Fala o nome, é de? Saúl. E atormentava o Espírito mal da parte do Senhor. Então os criados de Saúl lhes disseram. Eis que agora o Espírito mal da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a teus servos, que estão na sua presença, que busque um homem que sabe tocar a harpa. E será que quando o Espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saúl aos seus servos, buscai, pois, um homem que sabe tocar bem e trazeio. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto o filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisuda em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saúl e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pagém de armas. Então Saúl mandou o dinheiro a Jessé, deixar-lhe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mal da parte do Senhor via sobre Saúl, Davi tomava a apia e a tocava com a sua mão. Então Saúl sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Diz amém por essa palavra. Hoje eu quero meditar com você aqui, nessa história de Davi, que você deve ter decorado já esse livro aqui, aleluia, glória a Deus, porque você é um leitor da Bíblia, mas para isso vamos recordar um pouco do início da história. No início da história, Deus faz um homem do barco, como é que ele chama? Me ajuda a pregar. Como é que o homem chama? O homem que Deus fez do barco? Não, peraí, acorda gente, como é que o homem chama? Adão. Depois de Adão, Deus chama o homem que faz uma barcona internacional, um barco assim, que dava para ir para Angra fácil, como é que chama o homem? Noé. Depois de Noé, Deus chama o homem e diz, sai da tua terra, da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Como é que chama o homem? Gênesis 12? Abraão. Depois de Abraão, tem o filho dele, que é o filho da promessa, é o? Isaac tem dois filhos. E esses dois filhos de Isaac, que é o? Jacó e o E? Saúl. Depois, E Saúl sai da história e fica Jacó. Jacó tem doze filhos, eu não vou pedir para você falar, Naftali, Dan, não sei o quê. Mas tem um que se destaca, qual o nome do filho de Jacó que se destaca? José. Saindo do livro de Gênesis, entramos agora em Êxodo. Êxodo começa a história de um menino, que a mãe dele fez um barquinho internacional, pôs ele lá dentro, pôs os estrais, a mulher viu, pegou, aquela coisa que você conhece. Como é que ele chama? Moisés tem um estagiário internacional que o substituiu, o nome dele é? Josué. Depois de Josué, vem um período triste na Bíblia, que é o período dos juízes. Era assim, Deus levantava um juiz, o povo quebrantava, aleluia, deflava e ficava crente. Dali a pouco o povo desviava, ia para o Rock in Rio, escutava Mr. Catra e bagunçava tudo. Deus levantava outro juiz. E esse ciclo se repete até o final. Qual foi o último juiz? Vai ganhar um pacote de bolacha Mabel quem acertar. Qual foi o último juiz? Samuel. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Nós estamos aqui agora no primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel é um livro que você tinha que decorar. Por que, pastor? Porque é um livro recheado de histórias para jovens. O livro começa com o nascimento milagroso de Samuel. A sua mãe, do deflá e do manto, vai para a igreja, ora, como é que chama ela? Ana. E nasce o Samuel. E o Samuel cresce num período crítico da igreja. Porque tem dois homens terríveis. Dois sacerdotes terríveis. Um torcia para o Corinthians e o outro torcia para o... Vamos pegar no pé do outro time hoje aqui, né, irmão? Um torcia para o Corinthians e o outro torcia para o Grêmio. Para eles cair e nós virar líder. Aleluia. Glória a Deus. Ófine e Finéas. Pensa nos caras, como diria assim, numa gíria bem goiânia. Pé tecado, bagunçado, meu irmão. Aloprado. Ófine e Finéas. A Bíblia diz que eles faziam um churrasco com a carne do sacrifício. A Bíblia diz que eles tinham relação sexual com as mulheres perto do tabernáculo. O celular deles era entupido de música errada. Era gente que participava de grupos de otisar. É coisa terrível. Escutava o Erle e Safadão. Isso aí, Anitta. Entendeu? Aqueles caras assim, bagunçados. Deus está falando na terra aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E aí Deus rejeitou esses dois sacerdotes. O seu pai morre ali. E aí o povo começa a dizer, Samuel, nós precisamos de um rei. E aí Deus levanta o primeiro rei de Israel, que é o? Saúl. Saúl é aquele crente, irmão, que começa no 12. No The Fly, no Manto, entendeu? Crente, ele profetiza, ele caça jumento. O homem é crente. Aí passa uma semana e ele desvia. Passa uma semana. Ele vem no ignição e ele fica crente. Só posta coisa, Deus é fiel e tal. Aí passa um tempo, ele bagunça. E aí, Deus sabendo que esse homem, no capítulo 15 em especial, ele desobedece a Deus. Deus falou, vai lá nos amalequitos e mata tudo. Mata vaca, mata boi, mata o que tiver lá. Ele não matou e pegou as melhores. E aí no capítulo 15, Deus rejeita Saúl. Capítulo 16, nós estamos dentro do nosso livro. Deixa eu dar um contexto assim, para você entender o negócio. Capítulo 16, Deus fala para Samuel, Samuel, eu levantei um profeta e já tenho o próximo rei. Arruma aí, arruma a bagagem, vai lá na casa de Gesséu, Belemita. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel, o pastor Samuel, chará aqui do nosso Samuel, amor. Quando ele está de longe, o povo pega, o senhor vem aqui em paz. Porque, irmão, quando o pastor visita a gente sem avisar, se você tiver de bermuda, você põe uma calça em cima da bermuda. Fala a verdade. Ô, pastor, o senhor chegou. Alelu, está orando. Ô, glória. Já fica crendo. Irmão, o pastor muda a nossa performance. Sabia disso? E aí ele pergunta, pastor Samuel, amor. Ô, senhor, a que hora dessa? Fala, o senhor fica tranquilo que eu vim em paz. Porque dentro dos seus filhos está o próximo rei de Israel. Fala, então está aqui, ó. O Eliabe. A Bíblia diz que até o profeta ficou impressionado com Eliabe. O cara marombeiro, irmão. Já viu aqueles marombeiros, irmão? Malha todo dia. Toma aqueles potes. Tamanho do mujão de gás, assim. Vem umas ampoules, um negócio assim. Toma todo dia. E malha supino. Descendo. Subindo. Supino. Repindo. É aquele estranho tudinho. É esse aqui, pastor. E aí a Bíblia diz que o profeta Samuel ficou impressionado. Ele falou, certamente este é o homem. Aí tem aquele versículo que nós amamos. Deus não vê o que o homem vê. Deus vê o que está lá dentro. Deus vê o coração. E o Espírito Santo diz para o profeta. Esse já rejeitei faz tempo. Ah, então é o que, ó. É o Samar. Lutador de MMA aqui, ó. Fera também, ó. Não é esse. Aí passa todos os filhos. Todo o cara. Aí ele fala assim. Acabou-se os mansebos ou os jovens. Você tem mais filho? Tem um, mas eu não sei se ele vai servir, pastor. Porque ele é pequeno. Esse menino sofre tanto bulo no colégio. Que, irmão, todo baixinho, gordinho, careca, já sofreu um bulo na vida. Você sabia disso? Passou no colégio, o povo põe apelido nele de Tarzano e Samambaia. Salva a vida de aquário. É terço. Todo baixinho já teve um apelido. Segurança de festa infantil. Todo mundo põe um apelido. Mas chama ele. Passa o WhatsApp para ele. Passa o WhatsApp para o Davi. O Davizão deixou as ovelhas. Chega o Davi! Um metro e vinte e oito, meu irmão. Chega ele, ruivo, internacional. Esse é o homem. Derrama, então, o chifre com azeite por sobre Davi. E Davi é ungido no capítulo 16. Depois que ele é ungido. A Bíblia diz que tem uns cap... Olha esse texto que nós lemos. É um texto forte da batalha espiritual. Porque ele está dizendo que um espírito maligno dá parte do Senhor. O que você tem que aprender enquanto juventude? Sobre batalha espiritual. O diabo é criatura. Você precisa entender isso. O diabo não é criador. Ele é criatura. Ele só faz aquilo que está na agenda de Deus. Ele só faz. Porque é um espírito maligno dá parte do Senhor. O que é isso? Uma permissão que Deus dá para um espírito atormentar uma pessoa. O diabo só faz aquilo que Deus deixa. Você sabia disso? Por isso que ele não matou Jó. Você vai fazer muita coisa. Mas matar ele, você não vai. Porque a vontade era de matar. Mas matar você não vai. Porque quem manda no diabo é Deus, meu irmão. Ele é criatura. E o Criador Todo-Poderoso é o nosso Senhor e Salvador. Jesus. Repita esse nome. Jesus, pelo amor de Deus. Jesus. Ele é o Poderoso. E aí, irmão, pensa nessa situação. Há uns capetas que atormentam o Michel Temer. Vamos trazer para o nosso tempo sem entender. Ninguém. Todo mundo vai lá e bate tambor e sal grosso e tal. E umbanda que manda. E o povo vai e sal grosso e olha. E nada dos capetas sair. Nada, nada, nada. E de repente alguém diz. Olha, senhor presidente, tem um menino lá na Penha. Que congrega com o pastor Silas Malafaia. O menino ora. O menino é de jejumar. O menino é internacional. Se ele vir aqui fazer uma oração e cantar aqui, só vai ficar aliviado. Pensa nesse, irmão. Pensa a comitiva chegando na casa de Davi para levar ele. Porque alguém diz. Olha, Saúl, o seu problema é espiritual. Você arruma alguém que sabe tocar bem. E eu conheço ele. É o Davi. Eu acho que o senhor não viu os vídeos dele no YouTube. O senhor tem que ver. Aí mostra um vídeo no YouTube para o Saúl. O Saúl olhou assim e falou. Rapaz, só estou arrepiando só de ver esse vídeo. Traz esse menino. Não, eu não terminei. Você tem que ver o Instagram dele. É cabeça de leão rachada. É urso rachado no meio. O menino é top. Traz ele. Agora pensa nisso. A comitiva, irmão, real. A realeza em ir lá na favela para pegar o Davi. Imagina aqueles camelos, tudo em direção hidráulica. Aqueles cavalão com ar-condicionado da época. Aquelas coisas bacanas, chique. Diz assim, Davi, você tem que ir no palácio porque o povo lá quer ver você tocar. Porque olha o poder da música. Olha isso aqui, meu irmão. Olha o poder da música no seu celular. Hoje à noite eu quero falar disso. Você não pode ficar sem vir aqui hoje à noite. Mas vou deixar uma deixa aqui. Olha o poder da música. A música tem poder de te elevar e te deprimir. A música tem poder de libertar e de aprisionar. Mas você foi liberto. Eu tenho certeza que você só escuta coisa boa. Nós participamos aqui de um momento de adoração. Olha que coisa boa! E aí o Davi vai e toca. E a Bíblia diz que o Saúl ficava assim, parece que tinha tomado uns 20 captopril. Nossa, estou aliviado. É a música. Porque saiba de uma coisa, uma lição para nós. Tem resposta para o mundo que está nessa igreja aqui, meu irmão. Tem coisa para aquele mundo lá fora. Que é você que vai ser a cura. Que é você que vai ser a resposta. É você. É você. Você é a resposta de muitos problemas que está tendo aí nesse mundo que está adoecido. Você é a cura para muita gente receber essa palavra em nome do Senhor Jesus. Agora, eu queria focar com você. Fica com sua Bíblia aberta. No versículo 18. Olha o que está escrito aí. Nós vamos falar da marca de um jovem assim, topíssimo mesmo. Entendeu? Que foi Davi. Marcas desse jovem. O versículo 18, a Bíblia começa dizendo assim, ó. Ele sabe tocar bem. Marcas que você precisa ter na vida. Primeira coisa. Você precisa sair daqui nessa manhã. Você precisa aprender a desenvolver uma coisa bem feita. Você precisa aprender a fazer uma coisa bem feita. Você precisa sair daqui nessa manhã com essa mentalidade. Davi só saiu do anonimato porque ele sabia fazer uma coisa bem feita. Ele sabe tocar, fala bem. Você precisa aprender a fazer alguma coisa bem feita. Tem um versículo em provérbios. Eu anotei aqui para você não esquecer. Que eu acho interessante demais. Que o homem perito na sua obra, ele não vai ficar anônimo. Diz assim, vês um homem hábil na sua obra. Esse perante rei assistirá. E não assistirá perante homens obscuros ou comuns. O perito, meu irmão, sai do anonimato. Por isso você tem que ser um cara top naquilo que você for fazer. Você vai ser um pedreiro. Você vai ser o melhor pedreiro do Rio de Janeiro. Você vai ser um médico. O povo vai ter prazer em consultar com você. Você vai ser dentista. Você vai ser um cara que o seu motorzinho não tem aquele barulho. Você vai comprar um motorzinho silencioso. A sua anestesia não vai doer. O cara vai ter prazer. Você vai dar um remédio para ele. Você vai dormir, tratar do dente. O cara é top. Irmão, uma comida boa faz você sair daqui e ir lá em São Gonçalo e Niterói para comer. Porque a comida é boa. Porque o cara lá frita um ovo, não sei o quê. Você anda longe por causa de uma especialidade. Normalmente, quem é conhecido é o especialista. O clínico geral normalmente não é conhecido, mas o especialista. Aquele cara que especializou na aba direita do nariz, o cara é famoso. O cara que especializou na patela do joelho esquerdo. Esse cara fica top. Você que está aqui. Você precisa aprender a fazer alguma coisa bem feita, meu irmão. Você precisa pôr isso na sua cabeça. Você precisa ter um foco. Isso é interessante, irmão, para a vida. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Por que José saiu do anonimato? Ninguém interpreta sonho como ele. Rapaz, todo mundo sonha e leva e tal. Não, tem um aqui embaixo que o cara é top. Se você chamar ele, você vai ver. Não tem nada. Deus revela para ele um telão desse aqui. Full HD, 700K, não sei o quê. Esses negócios dos nerds aí, irmão. E tal. E tudo ele vê. Quando você especializa numa área, isso te dá uma probabilidade maior de sair do anonimato e de te fazer crescer. Você pode receber essa palavra aí? Então, você que está aqui, você precisa desenvolver alguma coisa? Bem, sim, irmão. Top. E mais do que isso, você não pode só estudar, não. Você precisa aprender isso. Porque hoje nós somos a geração da faculdade. Tem cara que passa no ITA, irmão. Fácil. Como é que passa no treino daquilo? Eu fico admirado. Adivinha o que eu estou pensando e me dá três exemplos? Como é que responde um exercício desse? O ITA não é nesse nível. Adivinha o que eu estou pensando e me dá quatro exemplos? Que pergunta é essa? E o nerdão vai lá e responde tal. O cara é internacional. O cara sabe calcular a área da pirâmide. Não sei para que a gente aprende aquilo, irmão. Será que algum dia a gente vai rachar o aluguel com a múmia? Será, irmão? Será que é isso? Para que a gente aprende a calcular a área de pirâmide? Depois tem o nível hard. O tronco da pirâmide é o pior. Você nunca vai usar aquilo na vida. E o moleque aprende e tal e passa. Fera, você aprendeu. Mas a pergunta é, e na igreja? O que você sabe fazer bem feito? Ah, Deus vai falar. Aleluia. Nosso desafio não é só passar no vestibular e ser top lá fora. É trazer o que você aprende lá fora e potencializar o reino de Deus. Você tem que aprender a fazer alguma coisa bem feita aqui na igreja. Não adianta ser nerd, passar na primeira fase, na UERJ, na UFRJ, ou em qualquer outro instituto que é difícil de passar, e na igreja não produz nada. Errado. Nós precisamos arrebentar aqui, meu irmão. Você é nerd, ajuda na tecnologia da igreja. Você é da área de humanas, faz o serviço social. Você é dentista, ajuda uma vez por mês na igreja. Você tem que fazer alguma coisa aqui. Bem feito. Você está comigo aí ou você foi embora? Porque, irmão, tem cara que é nerd, mas não dá como dar um testemunho na igreja. Eu lembro na minha cidade, o menino ficou nervoso e foi dar um testemunho. Na minha região. Eu quero saudar. Aí ele quis enfeitar, né, irmão? Fica pior. Eu quero saudar os irmãos capazes do nosso senhor e as irmãs capazes da nossa senhora. Ficou pior. Então, assim, fala pra quem está do seu lado. Aprenda a fazer alguma coisa bem feita aqui na igreja. Fala aí. Aprenda a fazer alguma coisa bem feita no reino. No reino de Deus você tem que ser excelente. Você tem que aprender lá fora, arrebentar, ser, assim, um cara que se potencializa, que se capacita. Mas aqui na igreja você tem que desenvolver alguma coisa. Pastor, eu tenho dificuldade de pregar. Você não dá conta de ficar na porta cumprimentando os outros com excelência? Você não dá conta de carregar água? Você não dá conta de lavar as panelas da lanchonete ou da cantina? Pra quem entende? Você não consegue fazer nada bem feito sem precisar de ter que se expor se você é tímido? Porque o nosso desafio é esse, irmão. A gente está arrebentando, a gente está estudando. Então era pra gente estar muito mais influente. Porque, meu irmão, se você algum dia foi dar um testemunho assim, é motivo de muita alegria. Isso, irmão, valeu pra minha avó, pra minha tia. Você estudou, cara. Você tem a obrigação de pegar o microfone. É um prazer inanarrável estar aqui nessa manhã. Quero externar aqui. Agora tem cara, irmão, que a Neman sabe nada. Quero ler aqui o segundo livro da Bíblia. O livro de Exodos, capítulo 6. Vou ler agora no Novo Testamento. Na pistola de Paulo, capítulo 4. Não sabe nada de Bíblia, irmão. Meu irmão, você pode saber todas as fórmulas de química. Delta S sobre Delta T. O único que eu decorei até hoje. Aqueles treinos, tudo você pode decorar. A forma de calcular a área da pirâmide, aquelas treinos de fisico-química. A tabela periódica, tudo. Mas só tem um porém. Esse livro tem que estar impregnado na sua alma. Você tem que conhecer esse livro. Você tem que participar desse reino. Você tem que trazer aquilo que você aprende lá fora, aqui pra dentro. E fazer o melhor aqui. Diz amém. Eu sou empresário lá fora. Portanto, eu tenho que ser um ajudante aqui dentro. Em potencial. Eu sou um vendedor lá fora. Por isso que eu virei pregador. Um dia eu pus na cabeça, irmão. Eu era afastado da igreja, eu era botequeiro. Resenheiro. Contava piada a noite inteira. Não, vira pregador fácil. Contador de história. Aleluia. A Bíblia é um livro de história. Então, você que está aqui. Desenvolva alguma coisa na sua igreja. Potencialize isso. Pelo amor de Deus. Sabe tocar bem. Agora, o que você sabe fazer bem feito? Passou sem fazer maquiagem. Passou sem zerar o senhor das guerras. Não, isso não vale, meu filho. Uma coisa útil. Sabe tocar bem. Depois, o que diz aí? Fica com a sua Bíblia aberta. Forte e valente. Outra coisa que você precisa ser. Marca de um jovem top de linha, meu irmão. Um jovem top de linha precisa ser estruturado e corajoso. Estruturado e corajoso. Ele é forte e ele é valente. Meu irmão, isso aqui é forte para nós. Você que está aqui nessa manhã. Você precisa sair daqui em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Aprendendo isso. Que você precisa ser em nome do Senhor Jesus. Alguém que vai ser estruturado e alguém que vai ser corajoso. Jó firmeza. Não é qualquer ondinha que derruba você. Não é qualquer filme que lança aí. Nossa, agora eu estou perturbado na minha cabeça. Lançaram aí esse filme aí. Nossa, atacando uma vez. Atacou a igreja. Atacou a realidade de Jesus. Aí vem a arca de Noé. Um Noé que não tem nada a ver. Nossa, pastor. O que é isso, rapaz? Qualquer vento que vai te derrubar, não. Você é um jovem estruturado. E você se estrutura é na palavra de Deus. É vindo aqui, aprendendo, escutando, buscando, lendo a Bíblia, tendo experiência. Você vai ser um jovem firmeza, irmão. Firmeza. Não é qualquer coisinha. Ai, pastor, caí de novo. Oh, meu Deus. Parece que é o pecado que está dando força para ele. Tem prazer em cair. Fortaleça, rapaz. Firmeza. Vigia. Tem lugar que não é para você. Tem coisa que não é para você. Tem ambiente que não é para você. Senão você não vai aguentar. Se você não for uma pessoa estruturada, meu irmão. E corajosa, a gente não vai. Por isso que a gente tem que lutar contra os medos. Porque a gente é treinado para ter medo. Você sabia disso? Quando eu era menino, minha mãe cantava para mim. Dorme neném, cacuca, vem pegar. Seu pai foi para a roça. Sua mãe vai passear. Que música, né, irmão? Minha mãe cantava um trem desse, irmão. Peraí, eu vou dormir, eu sou indefesa, eu sou uma criança. Meu pai está vazando, partiu, foi trabalhar. Minha mãe partiu para o shopping e eu estou sozinho. O capeta vindo aí, irmão. Não é estranho isso, Samuel? Irmão, isso deu certo. Porque na minha época, a minha geração era maior, mais lesada, sabia? Por isso que a gente escutava e dormia. Mas se eu cantar para o meu filho Israel, ele vai falar, não pai, deixa pelo menos um taco de beisebol. Que hora que a cuca chegar, vou resolver o problema. Mas a gente é treinado. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou o mundo. Deus me livre. É cantar isso para a gente. A gente é treinado para recuar. A gente é treinado para ter medo. Mas na Bíblia, meu irmão, você tem um espírito que é paracletos, em grego, que significa aquele que encoraja. Ele está te encorajando aqui nessa manhã. Você tem um espírito de coragem. Coragem não é para sair brigando igual o lutador de MMA e essas grandes do jiu-jitsu, não. É coragem para lutar contra a vida. É coragem para dizer não ao pecado. É coragem para dizer não à prostituição. Coragem, coragem, coragem de colocar no Instagram. Hashtag eu vou casar virgem. Hashtag eu sou homem de uma mulher só. Hashtag eu estou esperando um maridão internacional. Eu vou ser uma mulher internacional. Eu vou ter prazer de cozinhar. É corajosa. Quem está comigo aí, irmão? Não glória a Deus. Ele é forte e ele é valente. Estruturado. Alguém animado. A Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, aí que sua força vai acabar. Então você tem que ser corajoso. Você tem que ser estruturado. Não é no mês de julho, irmão. Dormir as férias inteiras, não. Tem menino que baixa a unção do urso polar. Ele dorme do dia 10 de julho até o dia 20 de agosto. Alô, primeira semana de aula mesmo, eu vou hibernar, vou dormir aqui. Não vai. Estou falando assim, nem sei de quem. Você não. Você é top. Aleluia. Em julho você ajuda a sua mãe no dia de sábado. Dá uma faxina lá na casa dela. Você vai pra loja do seu pai. Ou você é fera. Você lava o carro do seu pai. Ou se não faz isso, vai voltar. Você precisa voltar dessa ignição aqui, irmão? Diferente. Não, mãe. Vou lavar esse banheiro aqui. É hoje pra senhora. Sua mãe fala, é pegadinha do malandro. Só pode. Sair daqui animado. Sair daqui estruturado. Motivado. Você está participando desse evento. Porque esse evento vai gerar convicções no seu coração. Vai mexer com as suas estruturas espirituais. É Deus gerando em você estrutura. E Deus dizendo pra você, vai. Avance. É ignição. É coragem. Só vem aqui quem tem coragem. Só ama Jesus quem tem coragem. Só continua na igreja quem tem coragem. Cadê os corajosos aqui nessa manhã? Levante a sua mão. Por um instante diga, eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Balança aí um sim perto de você e diga, coragem, miserável. Falei, coragem, miserável. Anima. Vambora. Coragem. Aleluia. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender isso. Depois que ele é corajoso, o que a Bíblia diz aí? Ele é forte e valente. Depois vem o que aí, irmão? Não, você não falou. Eu vou ter que ler aqui. Então respondeu o moço. Ele é sabe tocar. É valente e vigoroso. Homem de? Homem de guerra. Guerreiro. Quem é guerreiro aqui, irmão? Levanta a mão de guerreiro, assim. Você precisa ter a mentalidade de guerreiro. Porque se você não for forte e corajoso, você não é guerreiro. Perceba que a Bíblia, há uma organização psicológica muito fera na Bíblia. Porque que guerreiro? Que é fraco e é medroso. Nenhum. Mas depois que você aprendeu a fazer uma coisa bem feita, depois que você aprendeu a ser corajoso, estruturado e corajoso, você vai ser um guerreiro. Meu irmão, se você não tiver a mentalidade de guerreiro, você não vai para frente. Guerreiro tem algumas marcas do guerreiro. E a Bíblia sempre vai chamar a gente de guerreiro. Que a gente não luta com essas armas carnais. A nossa luta é espiritual. A gente não está na igreja para ficar brigando um com o outro. A gente está aqui para brigar com o mundo das trevas, para dizer que Jesus é a luz e que nós vamos vencer. E quem tem fé que vai casar aqui? Levanta a mão, irmão, você que é solteiro. Não, de jeito não casa ninguém. Eu vou perguntar de novo. Quem tem fé que vai casar aqui? Levanta a mão. Aí, filho. Meu filho, se você não tiver a mentalidade de guerreiro, me faça um favor. Não casa. Que é mais um escândalo para a igreja. Se você não tiver a mentalidade de guerreiro, seu casamento não dá certo. Meu irmão, casamento é só para guerreiro. E eles estão aqui nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Porque hoje o povo fica assim, pastor, eu tenho que separar. Tenho que divorciar, porque eu sou muito diferente. Nossa, mas que novidade. Você descobriu que você é diferente de um homem. Oh, pastor, eu tenho que separar dela, porque eu sou diferente dela. Não, mas que novidade que você descobriu, cara. Não, é claro que nós somos diferentes. É totalmente diferente. Você já viu uma propaganda na televisão? Um homem fazendo, tome a quitívia e entre no ritmo. Você já viu isso? Homem não tem problema. Fisiologicamente, nós somos diferentes. Psicologicamente, ainda mais. Como é que as mulheres vão no banheiro da igreja, igual os anãozinhos da Branca de Neve. Vai de oito. Nós vamos no banheiro. Vai de oito, pegado na mão, irmão. Não é assim? Banheiro de mulher é uma barulheira. Parece periquita em pé de manga. É uma barulheira. Uma barulheira. Aí, elas estão rindo delas. É desse jeito. Agora, como que o homem vai no banheiro? Irmão, a gente vai... Rapaz, a gente vai sozinho, mas muito sozinho. Entendeu? Chega no pau. Pastor Samuel, por favor, vamos ali no banheiro. Tá louco, irmão? Baixa o espir do bop na hora, assim, ó. Banheiro de homem, você já chega assim desconfiado. Caladinho. Você já dá um 360, assim, pra... Entendeu? Já marca o seu território, assim, uns oito metros de diâmetro, assim, ó. Já fica olhando. E os grilhinhos cantando. Trup. 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 Totalmente diferente. Como é que um homem compra um sapato, um tênis? Ele chega na loja e tem 300 tênis. Eu quero aquele preto lá. Põe no pé. Partiu. É esse. Normal. A mulher. Acorda seis horas. Às da manhã. Faz maquiagem. Chapinha. Vou pro shopping. Glória. Ai, ai, ai. Já começou. Seis horas da manhã. Chega na loja. Que tanto de sandália. Nossa, que sandália feia. Ando o dia inteiro naquele shopping. Volta lá na primeira e fala. Eu gostei daquela sandália. Aí vai lá na primeira. Aí depois de uma semana. Não gostei dessa sandália. Vou lá trocar. Vai lá trocar. Você é mulher, irmão. Aí como é que essas duas criaturas, pastora Vanessa, vão casar e não vão enfrentar dificuldade? Se você não tiver mentalidade de guerreiro. Porque tem gente que acha assim, nossa, o pastor Lucas Galdino prega sobre família. Ele mais uma mulher dele. Nossa, pastor lá. Tem gente que acha que lá em casa é o anjo Gabriel que faz o almoço. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver. Aquilo que você vê no Instagram, aquilo ali é editado. Vou pôr minha mulher danando comigo, irmão. Vou pôr meu menino danando bi. Não, ué. A gente põe o lado verde nas redes sociais. Aleluia e glória a Deus. Mas minha mulher é normal. Tem TPM. Eu não casei com a mulher da escola do professor Xavier. Minha mulher não é mutante. Ela é normal. Eu também sou explosivo. Meus meninos de vez em quando detêm. Quieto, Israel, na igreja. Senta, miserável. Senta e quieta. Porque tem gente que acha que filho do pastor... Aí você fala, ô meu menino, roda e fly. Sou filho de pastor. Nada a ver. Não tem nada a ver isso. O que você tem que aprender isso? Porque se você não tiver a mentalidade de guerreiro, se você não tiver essa mentalidade de absorver, de ser um guerreiro, de dizer assim, não, eu estou decidido, a vida não vai de casado. Porque, irmão, o arroz não brota do chão da cozinha. Deus manda aqui agora. Um pacote. Não, não vai adiantar. Se não for guerreiro, não compra. Se não for guerreiro, não enche o carrinho de supermercado. E a gente não paga com amor, não, meu irmão. A gente não paga compra de supermercado. Não, I love you. Ah, tá pago. Partiu, vai embora. Não, é trabalhar. Você que está aqui, tenha uma mentalidade de guerreiro. Porque senão o casamento não flui. Senão a vida não vai. O guerreiro, ele sabe respeitar a hierarquia. Opa, tem gente. Acima de mim. Opa, eu vou respeitar. O guerreiro entende que ele não pode atropelar outros guerreiros. Eu quero ajudar. O que eu preguei ontem. Eu quero ajudar as pessoas a recomeçar. Nós estamos na mesma guerra. Eu quero te ajudar, rapaz. Vamos fazer uma campanha aqui. Só a gente, os brothers do WhatsApp, vamos orar, vamos vigiar. E é isso aí. Guerreiro. Cadê os guerreiros? Eles vieram aqui, irmão? Ainda mais você que é homem, cara. Você tem que ser um guerreiro, filho. Guerreiro, casca grossa, viu? O homem tem que ter pele de jacaré. Nesses pelinhos de... Não, maluco. Guerreiro, filho. Guerreiro é pele de jacaré. Você tem que ter o couro grosso e o coração mole. Eu vou repetir. Você tem que ter o couro duro e o seu coração tem que ser mole. O homem tem que ter o couro drulo. Ah, pastor, mas eu não sei, pastor, o sol. Que sol, maluco? Passa o sandal aí e partiu, rapaz. Guerreiro. Cara que vai trabalhar, entendeu? Hoje eu vou falar de esporte à noite. Deus vai bradar na terra aqui. Só estou começando. Cadê os guerreiros, machos? Olha o C. Levanta a mão aí, guerreiro. Não, homem, levanta a mão. Vai lá. Levanta a mão, guerreiro. Cadê os machos? Não, de novo. Cadê os machos? Guerreiro, filho. É o C, cara. Guerreiro. Homem que vai ter prazer em matar a bola no pé e falar Aqui é homem. Você tem que fazer um ato profético com você, rapaz. Ir no supermercado, pegar aquele carrinho menor E fazer umas compras. Nem que seja uma compra só para solteiro. Bolacha, Danone, Nutella e tal. Mas você está fazendo... Daqui uns dias é eu e minha mulher. Isso aqui é ato profético. Entendeu, guerreiro? Você, cara. Guerreirão. Top de linha. Firmeza. Forte e valente. Homem de guerra. Depois o que diz? Sisudo, hein? Você não falou sisudo, hein? Palavra. Outra marca sua. Sisudo vem de senso. Senso nas palavras. A Bíblia diz que há um poder de fazer viver e de matar aonde? Na língua ou na boca. As suas palavras. Olha o que a Bíblia está ensinando você, jovem. O Davi é um homem de guerra, mas só tem um porém. Ele tem a palavra agradável. Você que está aqui, você tem que aprender a se comunicar melhor. Principalmente você que é solteiro, filho. Tem cara que não casa, irmão. Porque o cara malha o dia inteiro, mas não sabe conversar. Malha o dia inteiro. E tem cara que malha, que na igreja ele é diferente, sabia? Todo mundo bate palma assim. O marombeiro não. O marombeiro é o quê? Entendeu? Explorando o peitoral. Olha o cara malha o dia inteiro, irmão. Chega na menina. Vai casar nunca. Irmão, você precisa aprender isso. Tem mulher bonita, linda, que casou com o cara mais derrubado. É o meu caso, é nóis, aleluia. Porque, irmão, a vantagem da gente... Outra coisa, você precisa aprender isso. Você precisa aprender, você é que é solteiro, meu filho. Porque mulher, quando ela casa com o cara assim, mas o cara sabe. Se não tiver o somebody love, né? Aleluia. A mulher olha assim, nossa, o nariz dele está diminuindo. Glória a Deus. Ou eu tinha um amigo, que a gente era solteiro. E a gente se pegava e falava, rapaz, você vai casar só na grande tribulação. Você não casa, você é feio demais. Não, mas quando eu falo a uma pessoa feia, que se você me pensasse, é um monstro assim, irmão. Você via ele, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Sabe o que aconteceu com aquele cara? Foi o primeiro a casar da galera, irmão. Porque ele tinha uma marca, sabia conversar. Conversava com o velho. Conversava com gente idosa da igreja. Conversava com o pastor da Bíblia. Futebol. O cara tinha uma baba de calante. Ria. Casava, irmão. Tinha umas tiradas que chegavam na menina. Olha, eu não conheço o seu pai, mas ele só pode ser um pirata. Por quê? Esconder um tesouro com você. Já começou, né, irmão? Tem uns caras aí que... Você quer ser o cabelo da minha sopa? Como é que vai casar um trem desse? Não, meu filho. Você precisa melhorar. Deus está bradando a terra aqui, em nome de Jesus? Conversar é importante para casar. Você também, minha filha. Porque tem mulher que não sabe receber elogios. De repente, um cara que Deus preparou para você casar, ele te deu uma elogiada. Nossa, hoje você está elegante. Você gostou? Foi 20 real. Acabou. O cara vai embora. Olha, minha filha. Você também precisa dar uma melhorada aí, uma correspondida. Aleluia! Conversar é bom para casar? Conversar é bom para a vida profissional? Um bom comunicador, irmão, chega longe. E a Bíblia está falando de palavras inteligentes. Siso em palavras. Ou inteligência nas palavras. Alguém agradável. Alguém que encoraja. Alguém que motiva com as palavras. Irmão, anima aí seus vizinhos aí, pelo amor de Deus. Fala, ô rapaz, seu cabelo está top. Ô cabelão internacional. Elogia alguém aí, pelo amor de Deus. Usa suas palavras. Diga, rapaz, mas você é hoje que é que é isso? Você está com cara de vitorioso. Fala aí. Meu irmão, você está com cara de vitorioso. Você está com cara de vitorioso. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la, ou usam de melhor forma esse NVI, comerão do seu fruto. Tenha gratidão nas suas palavras. Três palavrinhas que abrem portas. Seja para o solteiro ou para o casado. Muito obrigado. Por favor. Com licença. Acabou, irmão. Repite essas palavras. Repite. Repite aí, irmão. Diga, por favor. Com licença. Obrigado. Só os bonitos falam. Por favor. Com licença. Obrigado. Isso é para a vida. Viu, meu filho? Você grava isso aqui porque você quer para a sua vida. Na sua casa. Agora tem cara que é nervoso com a mãe dele. Como é que está a sua comunicação com os seus pais? Rapaz, quem paga o Wi-Fi da sua casa? É o anjo Gabriel? Não, o seu pai. E você fica nervoso com ele? Pá! Não, relaxa, meu filho. Se ele ficar nervoso, você fica sem internet. Vai dar um derrame. Porque você tem menino, você tirar a internet dele, ele enrola o bravo. Meu Deus, a internet. Rapaz, elogia o seu pai. De vez em quando eu gosto de abraçar a minha mãe. Fala, ô, a senhora é uma veinha top, mãe. É nóis. Você tem que ter palavras boas com a sua família. Dentro da sua casa. Ô, mãe. O que é que é isso? Senhora é internacional. Me dá um abraço aqui. Eles vão falar, gente, esse menino voltou. Até que enfim é signação. Valeu a pena. Ô, glória! Rapaz, chega em casa elogiando sua mãe hoje. Desafio. Um para-casa para você. Hoje. Você vai chegar lá e falar, eu amo você. Fala, é você mesmo? Quem está aí? Meu Deus. Elogie seus pais, rapaz. Use sua boca para elogiar. Porque o dia que sua mãe estiver no caixão, não adianta você gritar, não. Ai! Eu amava ela. Me dê um remédio. Acabou. Acabou a oportunidade. É hoje, meu irmão. É hoje que você vai sair daqui usando as suas palavras a seu favor. Na sua casa. No lugar que você convive. Seja alguém grato a Deus. Não seja alguém ácido. Até nas redes sociais. Tem gente que está ácido. Cada palavra que o cara solta. Para que isso, meu irmão? Para que isso, que agora o Facebook virou assim, um lugar, o Facebook, ou Instagram, ou Twitter. Um lugar onde eu extravaso a minha acidez. Para que isso, meu irmão? Seja alguém leve com as suas palavras. As suas palavras vão abrir porta, meu irmão. A sua forma de comunicar, receba essa palavra, vai abrir porta. E outra coisa. Como é que está a sua comunicação com Ele, Jesus de Nazaré? Você precisa conversar mais com Ele. Você precisa ter umas conversas assim, franca com Jesus. Porque conversa o dia inteiro no WhatsApp. É papapá, pum, 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 pum. Na minha época, risada na minha época, era ha, 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 entendeu? Aí foi evoluindo. Depois do ha, 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 veio he, he, he. Depois do he, 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 he. Veio K, K, K. Depois do K, 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 veio KS, KS, KS. Ou seja, muitos Ks. Agora o novo, racho, 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 racho. O que é isso, irmão? Pastor, a senhora já viu alguém rir assim? Ha, 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 ha. E conversa o dia inteiro no WhatsApp, irmão. Conversa o dia inteiro no WhatsApp. Mas a pergunta é Converse com o seu Deus Um dia sua mãe vai chegar a 3 horas da manhã no seu quarto A luz acesa Ela vai preparada para pagar um sermão com você E você está orando, está chorando E lágrima misturada com maquiagem E catarro E você está, aleluia, eu sou do The Fly Deus está no meu quarto Eu quero falar com Deus Eu quero falar com Jesus Eu quero falar com o céu Eu quero falar com o céu Aleluia Levante uma de suas mãos e por um momento fale com ele aí No isso, eu vou te dar um minuto Para você ficar com a sua mão levantada e dizer Jesus, eu te amo Deus, obrigado pela minha casa Use as suas palavras a seu favor no mundo espiritual Diga, Deus, obrigado por tudo que eu tenho Obrigado por essa oportunidade de estar aqui Aleluia 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 Aplauda o Senhor Jesus Aleluia Aleluia Para a gente caminhar para o fim aqui Eu queria que você falasse assim Ah, a hora que eu falasse Só para dar um arzinho Porque eu estou carente Entendeu? Eu estou caminhando para o fim Ah, é, mas vocês são falsos demais também Mas uma coisa que está escrita aí Se exulta em palavras Depois vem o que? Gentil Presença Meu irmão, tem pessoas que nasceu bonita Você sabia disso? Tem pessoas que Deus colocou a mão assim Falou assim, vai ser lindo Ou vai ser... Acabou, não adianta lutar Tem um amigo meu Que na minha época Do mesmo jeito que eu tinha um amigo feio Eu tinha um cara top Um cara Dois metros e três Não tinha barriga Falou, não, tem que parar de andar com esse cara Porque o ponto de corte Dele é muito alto E a gente ficava animado E andava com o cara Alguma menina falava Meu irmão, posso te falar um negócio? Você ia animado assim Ô glória Deus está agindo Ô glória Como que o seu amigo chama? Peço Mas, irmão Você precisa aprender um negócio O que a Bíblia está falando? Boa aparência Você não tem a obrigação de ter nascido lindo Mas você pode ter uma boa aparência Quem inventou o Rexona? Foi um anjo, irmão Aleluia Glória a Deus Raul, sabor, solução de bateria Foi um querubim Glória a Deus Isso é de Deus, irmão Aparência É algo que testifica sim a nossa fé O nosso exterior Ele comunica com o meu interior sim Por isso que a Bíblia fala Que a minha boca Vai falar O que o meu coração Estiver Cheio Então você Eu não estou aqui para te ensinar sobre roupa Você tem um pastor internacional para isso Porque o segredo não está na calça E nem na saia Tem saia que é extremamente indecente E tem saia que é extremamente elegante e top Tem calça que é extremamente indecente Mas tem calça que também é elegante Então o segredo não está nisso Qual que é o seu cuidado, minha filha? Primeiro para você Você não tem que preocupar em ser sensual Você tem que preocupar em ser elegante Porque na nossa cultura Porque na nossa cultura Para você ser elegante Você tem que mostrar tudo Se você já está mostrando tudo antes de casar Você já está fora Game over para você Porque você já mostrou Quem vai querer casar com alguém que já está mostrando tudo? Já está fora da brincadeira Minha filha, você precisa ajudar esses caras a ser crente Tem menina que usa umas calças tão apertadas Que Niterói está para cá E o Rio está para cá Tensa Tem que ajudar os caras a ser crente Seja elegante, minha filha Você não precisa ser sensual Sua referência não é a Anitta Sua referência é as pastoras aqui Olha para você ver suas pastoras Como é que elas andam Entendeu? Internacional, minha filha Elegante Cadê as mulheres elegantes? Dá uma glória a Deus aí Pronto Você precisa preocupar Essa roupa minha vai despertar sensualidade nos homens Então você que está aqui Você tem um pastor para isso Mas tenha E hoje nós estamos lutando com um negócio A cultura da moda Está tentando confundir O que é feminino ser masculino Sapatos para mulheres que parecem sapatos de homem E coisa de homem que está parecendo de mulher Uns caras também usando calça leg Você é louco, menino? Nossa, teve um dia que eu fui no GFM Meu filho, você tem uma máquina de embalar a vaca Você calçou esse negócio aí, cara? Como é que você entrou dentro dessa calça? Você tem que ir lá para o Faustão Se vira nos 30 Como é que você conseguiu isso aí? É feio, meu filho Essas calças apertadas Rachando os caros de piqui Assim, é horrível Horrível Meu irmão Você tem que ter tipo de homem, filho Normal Meu irmão, não estou falando que você pode fazer um penteado Ter aqueles tupetão Parece que quando você chupa uma manga Fica assim Um negócio assim Estou falando disso Estou falando de você ter aparência Você é homem Tem aparência de homem É mulher Tem aparência de mulher Esse é o nosso desafio Ontem parecia um homem Mulher Mulher Chapinha Cachinho Não sei o que você gosta Mas faça o que você gosta Você que está aqui Você Eu tenho certeza disso A sua aparência Vai ser uma aparência de alguém elegante Em nome de Jesus E se você não nasceu lindo como eu Na humildade Aleluia Meu irmão, por isso que tem roupa Para a gente usar Perfume Glória a Deus Aleluia Porque nem todo mundo saiu com a benção Assim, Deus derramou Mas a gente tem aí Graças a Deus Hoje tem roupas baratas Você pode ficar elegante Então você que está aqui Aparência de alguém Que é crente O seu Facebook O seu Instagram Tem que esboçar Que você Tem aparência de crente Como é que põe foto de biquíni no Instagram Deus é fiel O que tem a ver isso? Qual a conexão da fidelidade de Deus com o biquíni? Até hoje eu estou para entender isso aí O cara põe lá, irmão Foto sem camisa Deus é o meu rochedo O que tem a ver, irmão? Já viu o sabirila? Toda igreja tem um sabirila, irmão A perna de sabiar O corpão de gorila Assim, ó O cara põe Terrível Nada contra quem malha Tem que malhar Ficar top aí Aleluia Eu admiro quem malha, irmão O que eu treinense é malhar Eu estou falando para você Cuidar disso E não fazer disso O seu trono Porque nós somos A geração que idolatra a moda Que idolatra Meu irmão As capas de revista Tem Photoshop Você precisa entender um negócio Que esse padrão de beleza Que o mundo quer impregnar Nem eles conseguem alcançar Há um padrão na Bíblia Boa aparência Então, meu irmão Você está bacana Calça preta, camisa branca Perfuminho Rexone escovou o dente Partiu o sucesso Aleluia Você que está aqui Eu estou aqui para declarar Que você vai ter a aparência De homem de Deus Repita amém Fala amém Eu estou aqui para dizer Você que é homem Você vai ter a aparência De homem Diga amém Você que é mulher Você vai se parecer Com uma mulher Fala amém Bem alto Amém Ah, que mulher top, irmão Aleluia Mulher barulheta, né? Uh Cadê os machos? Falou Uh Vai lá Não, de novo Os machos falam Uh Os caras top, irmão Aleluia Por último Cadê o rapaz do teclado Para a gente encerrar aqui? Ah, agora foi bom, hein? Sem eu falar O que está escrito aí? O que está escrito aí? E o? Fala mais alto E o? Sem eu falar com ele Se você não conseguir Ser alguém Que vai desenvolver alguma habilidade Se você não conseguir Ser alguém Que vai ser estruturado E corajoso Alguém de guerra Alguém que vai ter Boa aparência Boas palavras Pelo amor de Deus Lute por essa última O Senhor é Com ele O que é isso? Isso é você dizer Eu vou decidir Ser um homem de Deus Ser uma mulher de Deus Vou repetir isso De tudo isso Você não conseguiu cumprir Pelo amor de Deus Me ajuda pelo menos Nessa última aqui Eu vou tomar uma decisão Eu vou ser Uma mulher de Deus Eu vou ser Um homem de Deus Eu falei isso aqui Nós estamos no meio de férias Eu não precisaria vir aqui Mas eu vim porque Eu tenho uma chamada de Deus De estar lá ontem A minha esposa Mandando o saldo Da minha filha Eu não apelo chorando De estar longe A minha família Porque não é fácil Mas eu decidi um dia Irmão Eu vou ser alguém de Deus Eu tomei essa decisão Dentro da minha alma Eu quero ser conhecido Como um homem de Deus E ninguém tira essa chama E ninguém apaga essa chama Dentro da minha alma Eu quero ser conhecido Não como empresário Não como empresário de sucesso Mas eu quero ser conhecido Como um homem de Deus Alguém que tem Deus na vida Eu quero ser como Davi Alguém que a Bíblia está dizendo Ele pisava Deus estava junto Ele ia Deus ia Ele voltava Deus estava com ele Deus era com ele Deus era com ele Deus vai ser com você Você não entendeu Deus vai ser com você Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Meu irmão Aleluia Se tem alguém Que tem que defender a igreja Se tem alguém Que tem que lutar pela igreja Se alguém sou eu Tudo de melhor Que aconteceu na minha vida Aconteceu nesse ambiente aqui As melhores pessoas Que eu conheço Meus melhores amigos Tudo de bom da vida Desde a minha época Que eu era criança E minha tia Minha mãe nem era crente E ainda minha tia Iusa me levar Para a escola dominical Tudo de melhor Que eu aprendi na vida Eu aprendi na igreja Por isso eu tomei Essa decisão Eu quero ser Um homem De Deus E você que está aqui Tome essa decisão Hoje Eu quero fazer Essa oração Para você Escute isso Esses dias Nós fomos pregando Um lugar Eu e minha esposa No encontro de casais E uma igreja pequena Mas eles Estão calorosos Assim né Falei Não A gente vai sim Poucos casais Uns 20 casais No final Um rapaz Pegou o microfone E falou Pastor nós queremos Prestar uma homenagem Para o senhor Esses casais Que estão aqui 70% É da época Que o senhor Começou a pregar Nessa região Isso incentivava A gente casar Eu sou empresário Aquela ali é advogado Aquela ali é não sei o que Aquela ali faz isso Isso Eu já sou Minha filha já tem 10 anos E tal Não sei o que Eu fiquei emocionado A gente voltando para casa Me deram uma lembrança Eu falando para minha esposa Vale a pena Ser um homem de Deus Esses dias no trânsito A menina me parou O pai estava O pai e a menina No trânsito de Goiânia Pastor Parei Eu preciso conversar Com o senhor Essa menina aqui Estava no congresso O senhor pegou No Madé Um grande congresso Que está em Goiânia 15 mil jovens E o senhor Naquele dia Apontou o dedo Para alguém E falou Você vai ser Uma rodontóloga Mas meu irmão Eu nem tinha noção disso Porque a multidão daquela Ele falou Olha Minha filha recebeu Aquela palavra tão forte Que ela já está fazendo Estágio no consultório Porque ela absorveu Aquela palavra Como num trânsito Um sol quente E num dia perturbado Da empresa Eu preocupado Com algumas coisas Eu entrei para dentro Do meu carro Eu não parava de chorar De saber Que a gente está inspirando De saber Que a gente É um homem de Deus Isso não tem valor É igual a mulher Que olhou para Eliseu E falou para o marido dela Eis aí Um homem de Deus Esse é o maior título Que um homem pode ter na terra Ser reconhecido Como um homem de Deus E esse título Você vai ter Você vai ser um homem Cheio do Espírito Santo De Deus Você vai ser uma moça Cheia do Espírito Santo De Deus Fica de pé Nessa manhã Eu quero fazer uma oração De chamada Aqui nessa manhã Não posso ir embora E pregar nessa conferência E falar isso Eu quero chamar você Você que vai desenvolver Alguma coisa bem feita Para a igreja Irmão Olha que coisa linda Que eles fizeram aqui ontem O que vocês fazem aqui Eu acompanho O trabalho dos adolescentes aqui Que coisa linda Com cuidado Isso é gente de Deus Eu quero chamar você Que tem essa chamada Pastor Eu nunca pensei nisso Só pensei em estudar Deus te trouxe aqui também Sai do seu lugar Vem aqui Isso Pode vir Eu estou esperando você Eu estou esperando você Pode vir Pastor Essa palavra Foi para mim Eu tenho esse chamado Quero orar por pastores Aqui nessa manhã Quero orar por gente Que vai ser cheia de Deus Se você quer receber essa oração Sai do seu lugar Vem aqui Pode vir Pode vir Eu estou esperando você É você mesmo Quero orar pela sua chamada Quero orar porque você Vai ser alguém Cheio de Deus Alguém que vai inspirar Deus Alguém que vai inspirar a pessoa Isso Pode vir Chegue para frente Sube aqui os degraus Aqui pode subir Você que está na frente Sube aí uns quatro Três degraus Para o pessoal de trás chegar Isso Pode vir Olha que povo obediente Pastor Isso Estou esperando você A cultura do mundo Pensa que ser de Deus É não ter alegria É não ter prazer Isso é mentira Jesus chega numa festa Num casamento E o vinho Que era o símbolo da alegria Daquela época Tinha acabado Jesus falou É acabou o vinho Vamos embora Não Acabou não Vou multiplicar E a festa ficou melhor Porque quando Jesus chega A sua festa fica melhor Quando você Coloca no altar dele Isso que você está fazendo aqui É profético Eu estou vendo aqui Pastores Aleluia Eu estou vendo aqui Missionários Eu estou vendo gente Que vai ser um influenciador Do evangelho Você vai ser um missionário urbano Deus vai te plantar Numa faculdade Pra você ganhar aquela turma Deus vai te plantar Num serviço Numa empresa de alto padrão Porque você vai ser Um missionário ali Você vai ser de Deus Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Meu irmão Nós somos um batalhão Abraça alguém Nós somos guerreiros Abraça alguém Posso orar aqui? Meu irmão Meu irmão Eu estou sentindo Algo forte aqui Ui Tem gente chorando aqui Tem gente que eu tenho certeza Que está dizendo Deus Essa palavra é pra mim Eu quero ser um homem de Deus Eu quero ser um homem de Deus Não tem nada melhor Meu filho Minha filha Do que ter o Espírito Santo de Deus Na vida Não tem nada melhor Isso que o povo tenta colocar na sua cabeça Que é pesado Que não vale a pena Vale a pena Cada minuto Que eu me dedico A igreja Vale a pena Cada minuto Que eu me dedico A ler a palavra de Deus Vale a pena Cada segundo Da minha vida Que eu dedico A andar na presença Do Espírito Santo Que é o prazer É verdadeiro Quem dá é ele É ele É Jesus É Jesus É Jesus de Nazaré Se você é batizado Fala em outras línguas Nosso Espírito Isso Isso Começa a glorificar Hoje é uma manhã de entrega Você está dizendo Eu confio em Deus Eu confio em Deus Eu confio em Deus Nós seríamos Eu confio em Deus Em seu amor Nós seremos a falar Nós seremos a falar Nós confiamos em ti, Deus Em seu eterno amor Nós seremos a falar Nós seremos a falar Nós seremos a falar Olha aqui, aleluia Isso, adore a Deus Isso, Deus está enchendo os jovens aqui Passou Samuel Isso, Deus está te enchendo Se você quiser ajoelhar, ajoelha É a presença de Deus Esse prazer que você está sentindo Não é cocaína Não é craque Não é música da Anitta É Deus 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 Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Seus inimigos cairão Seus inimigos cairão Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mas alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Receba de Deus Receba de Deus Receba de Deus Receba de Deus, meu filho Forte Nós teremos a palavra Nós teremos a palavra Caramba, nega, abacuque Confiando em nosso Deus Receba, receba Isso é Deus É Deus É Deus É Deus Só Deus Só Deus Só Deus Não seremos a palavra Não seremos a palavra Não seremos a palavra Não seremos a palavra Nós teremos abalados É Deus É Deus És Deus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É o nome poderoso Jesus 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 É Jesus Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Glória a Deus Deus abençoe essa equipe linda aí Pouco todo Aleluia, está difícil aqui de parar Faça assim com a sua mão Faça assim com a sua mão Repita com uma força assim Uma força enorme Diga, eu creio Não mais forte, eu creio Eu recebo Eu tomo posse Mais alto, eu creio Eu recebo Eu tomo posse Agora olha aqui Procure aí 20 pastores que está perto de você Você vai abraçar esses 20 pastores Essas pastoras internacionais Você vai dizer, se depender de nós Essa igreja vai pra frente Se depender de nós, esse reino vai crescer Nós seremos homens de Deus Isso, abraça alguém Profeta, pode cantar Deus abençoe você Que Deus possa te usar Abraça alguém Declare isso Ore com alguém Diga, eu acredito na sua chamada Deus vai te usar Tremendamente Deus abençoe você Deus abençoe você Teu poder Então Vem, ó Deus Vem, ó Deus Adore a Deus Se neste lugar Teu desejo É o seu poder Vem sobre nós Aleluia Então Então vem, ó Deus Então vem e sente-á Teu coração É o teu altar É ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem e sente-á Teu coração Teu coração É o teu altar É ouvir o som do céu Tua glória contemplar Abra a sua boca E fale em novas línguas Adore ao seu Deus Receba o poder de Deus Nesta manhã, querido Oh, xuribicarabandachorabandará Levanta dessa cadeira Pula na presença de Deus Salte-a da alegria Seja cheio Na presença de Deus Oh, Espírito Santo Nós te adoramos, Deus Vem sobre nós Teu é o poder Teu é o poder Para sempre, amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Para sempre, amém Então vem e sente-á Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem e sente-á Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar 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 Se você está sentindo a presença de Deus Não fique de boca fechada Adore ao seu Deus Adore ao seu Deus, Pai, nós te adoramos Nós te adoramos, Espírito Santo Nós declaramos que nunca mais a nossa vida será a mesma Nós declaramos que a partir de hoje tudo vai mudar Nós seremos homens e mulheres de Deus Não teremos medo Enfrentaremos o pecado Enfrentaremos o mundo por amor a Cristo Ele é o nosso Deus Oh Deus, que o teu poder possa nos encher nessa manhã Oh, xarabandekorabandarabandashurikorabandarás Tua é honra, eu vou para sempre Oh, Espírito Santo Oh, xarabandarabandashurikorabandarás Para sempre, sempre, sempre Nós te adoramos, Espírito Santo Dê um abraço em quem está perto de você aí Diga para ele aí Somos um Somos um em Cristo Jesus O diabo não resiste à unidade da igreja Viu? Eu conto com vocês Vocês contam comigo E juntos Nós não seremos abalados Juntos nós vamos conquistar Vamos vencer Viu? Não sei de onde você veio De que filial que você é De que estado que você é Não importa Nós confessamos ao mesmo Deus É o mesmo Cristo A Ele honra A Ele glória Para sempre Amém Viu? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Você pode voltar para o seu lugar Deixa eu só dar alguns anúncios aqui Para a gente encerrar Pode voltar aí São 11h20 Galera do Sul chegou aí Quem chegou do Sul aí? Curitiba? Quem chegou aí? Quem que é que chegou aí? Curitiba? Oh, legal Show São Paulo está aí também? Ah, beleza Agora meio dia Está liberado almoço lá Para quem é de filial Viu? E aí Dá uma descansadinha Depois você volta para cá novamente A loja está aberta Está aberta lá fora Foodtruck Uma série de outras coisas lá Para você curtir A gente se encontra aqui de novo Às duas horas em ponto Amém? Você está feliz aí? Amém? Está recebendo de Deus Nessa conferência? Tem muito mais Vindo por aí Chegamos aí na metade Quase Da conferência Viu? Então se você não trouxe um amigo Deve dar tempo De você convidar alguém Para estar aqui com a gente Hoje à noite Sete horas Vai estar com a gente Pastor Lucas Galdino E Gabriel Guedes Vai ser Topíssimo Como diz o nosso amigo Lucas Galdino Amém? Vamos ficar de pé Vamos orar Para a gente fechar aqui A nossa segunda etapa Viu? Corre muito não Viu? Corre muito não Para não pesar muita barriga Vai devagar Tá bom? Vamos orar Nosso Deus Obrigado Pai Por tudo que nós recebemos Do Senhor Nessa manhã Que essa palavra Possa ficar impregnada No nosso coração Que a gente tenha certeza E a convicção Como diz a tua palavra Não foi nós Que te escolhemos Mas foi o Senhor Que nos escolheu E se o Senhor nos escolheu Pai Nós vamos frutificar Nós vamos trabalhar E não vamos dar trabalho Faremos a nossa parte Seremos homens e mulheres De Deus Que o Senhor possa nos guardar Que durante essa conferência Pai Muitas outras vidas Possam ser impactadas E resgatadas Através da tua palavra Leva-nos debaixo Da tua paz Em nome de Jesus Amém Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Grande amor de Deus E as consolações Do Espírito Santo Seja com todos E todos digam Amém Vai na paz Tem loja lá Tem pôster Tem food truck Tem a bike Bike ignição lá Tem brownie Doce de pote Bolo Um monte de troço Pra te engordar lá Você vai sair daqui Bem gordinho e feliz Todo gordinho é feliz Valeu? Compra lá Vai ser bênção Em nome de Jesus Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri